Olá gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal e hoje é o vlog de volta pra casa, né? A gente vai voltar pra casa, hoje é dia 29, não, hoje é dia 30, né? Que amanhã já é a passagem de ano, né? 2018 pra 2019. Enfim, eu já tô aqui com toda a minha régua de bagagem. A gente tá aqui perto da agência, o live foi levar a live ali com a sombra, onde tá correndo mais vento quando a gente entrar no ônibus e eu filmo um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Então, minha filha, tamo aqui dentro do ônibus. Hoje nós íamos vendo, nós contando bem da fim, sabe? Eu vou mostrar um pouquinho aqui do que eu tô vendo, a vista aqui na frente, tá bom? Dá um beijo pra assistir, dá? Tá beijo, minha filha. Tá com sono, hein? Mamãe, tá com sono. Tá com sono, tá? Tá com sono, tá? Vai dormir, minha princesa? Já vai dormir, mamãe, filho? Hum, ó, tem cobertura. Tá com friezinha aqui dentro, né? Lá fora tava quente, muito quente, né? Agora me enfiar de dormir a viagem todinha, né? Se Deus quiser. Hum, deixa eu falar. Tá de cozinho? Tá com soninho, né? Pode dormir. Eita! Tá atrapalhando, nenê? Tá incomodando o celular, tá? Mas nós tamo gravando passe-tia, meu amor. Tá bom, mamãe reparadinha, vai esperar o nenê dormir, tá bom? Tá bom? Não vai incomodar mais o nenê. Já dormiu. Ela tava morrendo de sono. Por quê? Antes de 7 horas, não foi mais. Não foi. Aí ela tomou leite, tomou banho, esquentei a água pra dar banho nela. Aí ela ficou brincando. Depois que eu arrumei, ela ficou brincando. Aí não dormiu mais. Aí agora é quase 10 horas. É 10 e 12, já. E capotou rapidinho. Agora eu acho que ela dormiu até lá em Dependência. E na volta ela dormiu, ou na vinda ela dormiu, de Independência, a Minerolândia. E agora vai dormir de novo. Vou aproveitar que ela dormiu e cortar as unhas dela aqui, porque acordada ela não deixa de jeito nenhum. Ela já é... Falta é não deixar ela dormindo, acordar as unhas dormindo. E acordada é muito pior. Mas a gente conseguia cortar as unhas dela, acordada, mas agora... Ela puxa a mão, mesmo dormindo. E acordada ela não deixa nem pegar nas mãos dela. Então estamos aproveitando aqui dentro do ônibus. Ela já capotou. E o Lai tá cortando enquanto eu seguro ela. Olha, a gente, o Lai já terminou de cortar as unhas dela. Eu coloquei ela bem tardinha em cima de mim. Eu não sei se vocês estão escutando o que eu tô falando, o que eu tô falando bem embaixo. Vem morrendo pessoal, eu tava aqui atrás. E é isso. Tem parada? Não sei. Na vida não tem. É. Não sei se chegou a volta também. Primeira vez que a gente anda nessa noite. Esse horário. Esse cabelo tá assim. E sujo também que eles estão. Mas é, se tiver parada, eu filmo um pouquinho lá pra vocês. Não acredito que eu não tenho nunca. Agora a gente vai fazer o que a Lai já sabia que tá fazendo. Tirar um puxido que a gente deu. A gente acordou bem, você. Acordou seis horas. Porque os dias que a gente tava aqui, a gente acordou de novo. Saímos da rotina total. Enfim. Vamos tirar aqui o puxido. Ver se dá pra descansar um pouco. E depois eu gravo mais pra vocês. Ó, gente. Aqui é Pedra Branca. Tchau, tchau. Ó, gente. Tô passando aqui na cruzeta já. Malta. Foi mal. A neném foi pro vaso do papai, foi. Foi pro vaso do papai. A neném foi pro vaso do papai. Vai dormir de novo, vai. Fez a boca. Fez a boca. Fez a boca. Fez a boca. Cala a água, pode. Fez a boca. Aqui, ó. Fez a boca. E a Ana Júlia, cadê? Ficou lá? Foi em Minerolândia? A Ana Júlia ficou... Tá brigando com o que aí? Vovó, vovó, vovó. Vovó? Vovó, vovó, vovó. Bom gente, como vocês podem ver, eu já estou no meu cantinho de volta a minha casa, de volta ao aconchego do lar, graças a Deus, porque a gente inventa de viajar assim, só que a gente sente bastante falta de casa, né? O Lai diz que é porque a gente já tava idoso que sente saudade de casa quando viaja e tudo, sabe? Mas enfim, aí eu ia filmar pra vocês a chegada em Independência, ia filmar lá a placa que tem na chegada, seja bem-vinda em Independência, só que eu acabei cochilando. Quando eu me dei conta, a Ana Júlia tava bem em cima da placa, não deu nem tempo de ligar o celular pra gravar pra vocês. Aí a gente voltou de viagem domingo, da Minerolândia, dia 30. Aí a gente tinha planos de ir pro interior que o meu pai mora, porque a família se reuniu lá, o nome é Tranqueiras, o nome do interior. Só que aí ia ser uma viagem muito comprida pra Laila Sofia e a estrada é ruim, sabe? Ouvi dizer que tá pior do que a estrada aqui do nosso interior. E é cerca de 50 quilômetros, né Laila? De Independência pras tranqueiras. Aí a gente acabou desistindo assim de última hora, resolveu não ir. A gente foi vir aqui pra casa mesmo. Recebemos 2019 sem nada, sabe? A gente só se abraçou aqui, eu, Marro Laila e a Laila e a Sofia, só nós três mesmo. Porque a gente não ficou lá na casa da mãe porque a minha mãe tem bastante muriçoca, mais do que aqui. Aqui tem, só que como o nosso ventilador é um pouquinho mais potente do que o de lá, a gente não é tão picado. Aí eu, como tenho alergia picada também, aí tava bem chatinho da gente continuar dormindo lá. Aí a gente veio, dia 31 passou a virada aqui. Aí a gente chegou aqui, era umas 11 horas da noite, né Laila? Era mais. Era umas 11h15. Era umas 11h15 quando nós chegamos aqui na cachoeira, aqui em casa, sabe? Depois que eu tô junto com Laila, é a primeira vez que a gente passa o Natal ali em casa, né Laila? Natal? Ou o ano novo. Né? Porque a gente sempre vai pra casa lá do Ti, lá na cidade. É a primeira vez que nós passamos em casa, assim, sem ter um champanhezinho pra brindar, sem ter umas uvinhas pra comer. Mas foi bom, foi tranquilo. Pelo menos a gente amanheceu o dia primeiro, que é hoje, que eu tô gravando esse final do vídeo, que eu vou já agitar. Pelo menos a gente amanheceu hoje, é, com sono, cansado e tudo mais. Porque os outros anos era bom, a gente se divertia, assim, na virada e tudo. Só que no outro dia a gente tava bem cansado. Aí tá, é... Enfim. Eu só queria dizer pra vocês que eu não vou gravar vídeo de Réveillon, porque nosso Réveillon foi simples. Nós ligamos a TV ali na sala e ficamos esperando da meia-noite. Foi bem simples mesmo. Eu, se eu tivesse ido pro interior com meu quadro, eu tinha gravado o vlog lá, mas não deu certo. Mas, quando eu for levar a Laila Sofia pra conhecer ele, quando a Laila Sofia se recuperar da gripe, quando passar o aniversário dela... Porque a Laila Sofia, ela já tá quase 100%, né? Tá mais nem escorrendo o nariz, né, ela? É, ela se recuperou muito rápido, essa gripe. Mais rápido que as outras duas gripes que ela pegou, graças a Deus. Enfim, gente, recém gravando aqui o vídeo só porque eu esqueci de finalizar quando eu cheguei da Minerolândia. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Se gostarem, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra receber todos os vídeos. Ah, gente, eu tenho novidade sobre o aniversário da Laila Sofia. O vestido dela tá pronto, tá? Tá a cor mais linda. Aí eu tô pensando se eu mostro aqui antes do aniversário ou se eu mostro só no aniversário. O que é que tu acha, Laila? Eu acho que é melhor pra deixar pro dia mesmo. Gente, tá linda, ela vai ficar uma princesa. Aí eu tô, eu não sei, ainda tô com dúvida se mostra. Mas vou deixar só pro dia do aniversário mesmo, né, Laila? É sim. Pra vocês ficarem curiosos, fazer suspense pelo menos nisso. Aí eu recebi aqui os pratos do jantar, que como eu falei pra vocês. Ó, amor, cuidado, ó. O plástico do prato tá solto, que ela vai puxar. Aí eu recebi os pratos do jantar, como eu falei pra vocês. Eu fiz uma parceria com uma loja online. Eles mandaram os pratos de acrílico. E eu faço outro vídeo mostrando pra vocês. Os centros de mesa já estão no correio lá pra me pegar. E eu acho que eu vou gravar num vídeo só pra vocês. Amanhã eu vou à cidade. Pra... Amanhã, dia 2. Pra resolver o negócio da decoração. É... Fechar bem direitinho o bolo. Os detalhes do bolo, né? Porque eu já falei que a moça já tá confirmada. Ela vai fazer. E valor e tudo. Só vou confirmar o detalhe. Mostrar a foto direitinho. O que é que eu quero, o que é que eu não quero. E... Vou ver o vestido pra mim. Uma camisa pulaio. Uma roupa pulaio, né? Sapato a gente não vai comprar, né, Laila? Eu vou usar a minha sandália do batizado. Que eu comprei pro batizado. E o Laila vai usar o sapato social que ele tem, né? Enfim. Tá tudo... Tá uma correria. Uma loucura. Estou fazendo de tudo. Pra não deixar o vídeo sem canal nos dias que eu prometi pra vocês. Mas... Tá dando certo. Tá tudo correndo nos conformes, né? Pro aniversário da Laila Sofia. Ela tá ansiosa pro dia. Gente, eu tô falando demais, né? Já tá se dando seis minutos e quarenta aqui. Eu gravando só o final do vídeo. É só o final. Amanhã também, dia dois. Eu vou... Acrar até hoje. Provavelmente quando esse vídeo for lá, eu já tenho voltado. Porque o vídeo vai às cinco horas da tarde, né? Pelo horário de Brasília. E seis pelo horário local. Eu acho que dessa vez eu falei certo. Porque da outra vez eu falei errado. Eu vou atrás de roupa pra mim lá. Porque eu já procurei na cidade aqui, Independência. Achei dois modelos que eu mais ou menos gostei. Mas eu quero um modelo que eu me apaixone, sabe? Assim como foi o do batizado. Na hora que eu vi o bicho pendurado, eu... É esse. E quando eu vesti, aí foi... Caiu como uma luva. Eu amei o vestido batizado. Aí eu queria achar um modelo que eu me apaixonasse, assim, à primeira vista. Quando eu... Quando eu visse na loja. Pro aniversário dela, né? Também. Porque é um momento bem... Bem especial também. Assim como o do batizado. Enfim. É como eu disse, né? Tá tudo nos conformes. Tá tudo correndo bem. Pra o aniversário. A gente hoje foi falar com o homem também das... Das mesas, das cadeiras. O aluguel. Gente, eu tô só olhando assim. Porque lá essa filha tá brincando aqui. E é isso. Deixa eu ir. Porque eu já me prolonguei demais. Não esquece de deixar o like. E se inscrever no canal, tá bom? Um beijo. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.